Na última terça de posse de notas fiscais, o vereador Betinho denunciou à Prefeitura por suposto superfaturamento em processos de licitação para compra de peças automotivas. O vereador quer a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para que os fatos sejam investigados. Em nota, a Prefeitura informou que já havia aberto uma sindicância para apurar os fatos e para evitar prejuízos ao Tesouro Público. Nesta sexta-feira, Betinho convocou uma coletiva de imprensa e questionou a informação da Prefeitura. Não publicou nenhuma portaria dizendo que estava fazendo tal sindicância, quais as pessoas foram nomeadas. Não tem nenhuma documentação que prova que ele de fato está trabalhando em cima dessas denúncias. Nós temos documento, pedido de informação, feito no dia 2 de março. Temos também um pedido de informação, feito como cidadão, na casa do cidadão aqui, pedido esse feito no dia 27 de maio. Só assim que nós tivemos acesso a essas informações. Que no pedido feito no dia 2 de março, o prefeito não quis nos informar. Ou até então, nos informou, mas ele mandou para cá só os processos de licitação. Não mandou nenhuma nota fiscal comprovando as compras dos tais materiais. A Prefeitura ressaltou ainda em nota que o vereador não se informou junto à administração municipal se já havia sido adotada alguma medida e sobre o que o governo fez para evitar gastos indevidos. Essa alegação é prematura. Tendo em vista que foi instaurado um inquérito, tem em mãos aqui documento que comprove, que foi instaurado um inquérito na promotoria no dia 3 de março de 2015. Então, essa matéria é uma matéria recente, que nós estamos trabalhando em cima dos fatos. Foram 809 cópias de suposto superfaturamento. Durante a coletiva de imprensa, Betinho também destacou que é dever dos vereadores fiscalizar e apurar os fatos e que os parlamentares não podem se omitir. Ainda de acordo com ele, na quarta, uma reunião foi convocada pelo Executivo com o objetivo de discutir com os vereadores sobre o suposto superfaturamento. Com o intuito de amedrontar os vereadores. Por que eu falo com o intuito de amedrontar? Porque não foi mostrado nenhum documento que comprove que ele instaurou algum inquérito administrativo. A pessoa não pode só falar, a pessoa tem que provar. Ao final da entrevista coletiva, Betinho afirmou aos jornalistas que os trâmites legais para o pedido de uma instalação de uma CPI já estão em andamento. Já montamos a minuta, foi falado na reunião de terça-feira passada que ia ser montada uma minuta e ia estar trazendo para os 17 vereadores para eles assinarem essa minuta para montar a CPI. Nós precisamos de seis assinaturas. Está mais do que na cara que tem irregularidades. O prefeito convocou os vereadores lá, ele não mostrou papel nenhum, ele não foi convincente no que ele falou. Espero até que seja convincente até terça-feira que vem. Estamos dando até oportunidade para ele de trabalhar em cima disso, para mostrar para a imprensa que realmente montou uma comissão. O que essa comissão até hoje fez em cima dos fatos? O que foi levantado? Então é isso que nós esperamos.